E olha só quem estou ao vivo, galerinha. Eu acho que eu preciso chamar as pessoas pra elas assistirem. Bom, hoje é o dia em que eu começo falando aqui de um dos filmes, uma das franquias que não é apenas filme, mas teve jogos também, etc. Mas vou falar de algo que eu gosto muito e não é um travesseiro caindo em cima de mim. Eita, a mofada quer dizer? Mas tudo bem, acho que já deu pra entender, né? Bom, situação, galera, olha só. Hoje vamos falar uma nerdice básica, hoje vamos falar um pouquinho sobre a final. Quem gosta de ficção científica, de aventura, de viagens no tempo. Hoje é aquele dia clássico no qual a gente vai falar sobre De Volta para o Futuro. Então, se liga aí que hoje o Taktok tá que tá. Nossa, hoje é o Taktok, hein? Mas faz parte... Vamos ver aqui... Vamos chamar mais algumas pessoas. Cadê? Eu acho que eu apertei botão errado. Aqui... Olha só! Estamos aqui todos online, sejam bem-vindos. Isis Correia, Guerras Oficial, Ride Rock e Diego Kuya. Sejam bem-vindos aqui ao Taktok. Conversando com o Takimoto, no caso, eu, aqui diretamente no Crash TV Oficial. Então, relembrando que... Como que era? Como que era? Clássico, não? Bom, esquecendo o violão um pouquinho. Hoje, como eu falei, é dia de falar de viagem no tempo. Mais precisamente falando sobre De Volta para o Futuro. Uma das franquias mais fenomenais, lançada no ano de 1985. E, lógico, falando sobre os anos de 1955, 1985 e 2015. Pelo menos na cronologia da história. E tem mais de uma linha do tempo. Então, a gente já chega lá. Bom, estejamos todos prontos, porque hoje é dia de psicodelia. Vamos falar aqui, ó. Viagem no tempo. Existem muitas teorias de viagem no tempo. Quais delas foram utilizadas na franquia De Volta para o Futuro? Bom, isso a gente vai saber hoje. Por quê? Existem mais de 13 principais teorias de viagem no tempo. Duas ou três misturadas acabaram fazendo parte aqui da história do De Volta para o Futuro. Lógico que existe a parte do... Não é complexo a palavra. Eita! Paradoxo! Porque o paradoxo pode ser utilizado de formas diferentes segundo as teorias de viagem no tempo. Por exemplo, como não havia uma viagem no tempo, então o doutor tinha medo de... Se você encontrar com você no passado e você se reconhecer, isso pode dar um paradoxo. Pode fazer com que você até deixe de existir. E essa é uma das várias teorias de viagem no tempo. Tem a teoria de viagem no tempo mental, de projeção astral, por assim dizer. Existe a teoria física, a teoria quântica e por aí vai, né? São várias teorias de viagem no tempo. E no De Volta para o Futuro não seria diferente. Existe também aquela teoria das cordas e por aí vai. Dentre elas, o que a gente pode falar sobre o que acontece dentro do De Volta para o Futuro? Bom, além de ser uma franquia maravilhosa, dirigida por Robert Zemeckis e apenas produzida por Steven Spielberg, muita gente confundia achando que o Spielberg era o diretor do filme. Então, vamos falar um pouquinho as informações que eu deixei anotadas aqui pra vocês, porque eu não posso me perder também na pauta, né? Bom, basicamente o que a gente tem no De Volta para o Futuro? Back to the Future, né? Bom, vamos comentar sobre. Eu até deixei anotado aqui algumas coisas. Ou Back to the Future, né? De Volta para o Futuro. Em Portugal ficou como Regresso ao Futuro. Como sempre, Portugal é um pouquinho diferente do Brasil. É um filme norte-americano lançado em 1985, dirigido pelo Robert Zemeckis, lógico, né? Como eu já tinha comentado, e escrito pelo próprio, junto com Bob Gale. Foi estrelado pelo Michael J. Fox, mas por pouco não foi outra pessoa. Isso vai ser falado daqui a pouquinho no meio. Bom, era Michael J. Fox, Christopher Lloyd como o doutor Emmett Brown, Lea Thompson fazendo a mãe do Marty McFly. Tivemos aí também algumas outras coisas bem interessantes, como por exemplo Crispin Glover, que ele fazia o pai do Marty McFly, George McFly. Só que ele não quis continuar na franquia, colocaram outro ator parecido com ele no lugar. Ele processou os diretores por causa disso, porque ele não queria que a sua imagem continuasse no filme. E no final ela continuou e por aí foi. Bom, e tivemos também Thomas Wilson. O filme conta a história do Marty McFly, que é o Michael J. Fox, mas antes era para ser o Eric Stoltz. Bom, são várias coisas aí, inclusive sobre skate, do motivo da troca. Além, lógico, da diferença de atuação. Michael J. Fox estava em alta por causa de Family Ties, e de repente ele aceitou participar do filme, deu certo e acabou sendo uma das franquias mais rentáveis na vida dele. Deixa eu ver aqui, ó. O Edson Araújo diz que é o filme bem à frente da época. Sim, e hoje ainda é à frente em algumas coisas, mas em datas já está para trás. Até o futuro virou passado. Porque a história se passava a 2015, era o futuro, estamos em 2021, mas tudo bem. Muita coisa ali poderia ter acontecido e não aconteceu, e outras coisas aconteceram na vida real. Algumas até viraram item de coleção. No caso do Marty McFly, ele era um adolescente. Inevitavelmente ele ia acabar voltando no tempo até 1955, já que ele tinha amizade com o doutor Emmett Brown, que emprestava a sala para ele poder tocar a guitarra, porque o amplificador dele era mais potente, era uma parede inteira, então só dele tocar a primeira nota ele voava, justamente pelo número de decibéis. Era uma coisa bem curiosa, porque muita coisa de ciência real foi utilizada nas explicações dentro dos filmes, da trilogia inteira. Originalmente era para ser uma trilogia que viraria quatro filmes, porque o segundo e o terceiro que nós conhecemos é apenas o segundo dividido em duas partes. E o terceiro nunca chegou a ser filmado, mas era para ter sido o reencontro do Marty McFly velho com ele jovem, e aí a versão jovem pergunta o que o doutor aprontou dessa vez para a versão mais velha. Isso é o que estava no roteiro já, mas vamos aos poucos, né? Porque ele volta para 1955, ou seja, voltou 30 anos para o passado. Beleza até aí, né? Nada mais esquisito, só que ele acaba conhecendo os seus futuros pais no colégio onde ele estuda, e acidentalmente ele fez a sua futura mãe ficar romanticamente interessada nele. Então já entra um risco de incesto, né? Bom, o Marty tem que consertar esse dano na história, fazendo com que os seus pais se apaixonem e com a ajuda do doutor Emmett Brown, Christopher Lloyd, no caso, ele tem que encontrar um jeito de voltar para 1985. Lógico, tem muita coisa bizarra que acontece no caminho e toda hora ele está olhando para o relógio. Então, vamos aqui lembrando que o carro sempre tem que chegar a 88 milhas, ou seja, 88 milhas. Lembre-se, 88. Dois infinitos deitados. E é isso aí. Bom, vamos para a equipe técnica, vai. A direção, o Robert Zemex, produção, Steven Spielberg, Neil Keaton e Bob Gale. Clássico. Roteiro, lógico, o Zemex e o Bob Gale juntos, por isso que eles estavam como produtores. O elenco principal, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas Wilson. Existe uma certa situação com outros personagens que também faziam parte dos principais e por isso eles vão ser comentados só para frente. O gênero, ficção científica e aventura juntos, porque afinal era a época do Indiana Jones. Então, aventura, músicas épicas de aventura, logo, aí a gente já sabe o porquê que a música é de Alan Silvestre. Lógico, falando dele, né? Bom, cinematografia, Dean Cundey. Edição, Harry Kramidas e Arthur Schmidt. A produtora, a companhia produtora, no caso, foi a Angling Entertainment, que é conhecida principalmente por causa do logo que é o ET voando com a bicicleta. Isso é clássico, mas tudo bem. A distribuição foi pela Universal Pictures, ou seja, por isso que no Parque da Universal é que você encontra o Epcot Center e outras coisas ali e tal, com o quê? Justamente o filme 3D do De Volta para o Futuro, aquela aventura que você pode viver dentro de um DeLorean. Bom, vamos voltar aqui ao assunto original. O lançamento em cada país dos três principais para a gente, no caso. Estados Unidos, 3 de julho de 85. Brasil, 25 de dezembro de 85. Aqui chegou no Natal. E 19 de dezembro de 86, ou seja, um ano depois, Portugal. Então, Portugal poderia receber spoilers brasileiros se houvesse internet naquela época, mas não teve e pervagem de caminha, não passou a informação adiante. Bom, ele teve suas continuações, lógico, uma em 89 e a outra logo no começo dos anos 90. Vamos voltar às informações importantes, essenciais. O Zemex e o Gale escreveram o roteiro depois do Gale ter se perguntado se ele teria ficado amigo do seu pai se tivessem estudado juntos no colégio. Então, assim, um pequeno devaneio que se transformou em um filme de grande sucesso. Bom, no caso, vários estúdios recusaram o roteiro e, lógico, até ter um sucesso financeiro de Romance in the Stone, dirigido por Zemex, com o projeto sendo pego pela Universal Pictures e Steven Spielberg como produtor executivo. Lógico, aí como eu falei do Martin McFly, o Eric Storrs foi originalmente contratado para interpretar o Martin McFly. Aí foi justamente porque o Michael J. Fox estava ocupado filmando a série Family Ties. Eu sempre esqueço o nome em português dessa série. Entretanto, durante as imagens, o Storrs e os cineastas concordaram que ele era a escolha errada. Ou seja, o próprio ator falou putz, eu não combino com esse personagem. Tá aí uma situação. Lógico. Tipo, eles concordaram, então a Fox recebeu uma nova proposta e aí pronto, ele conseguiu trabalhar numa agenda que permitia que ele se comprometia aos dois projetos. A série de TV e De Volta para o Futuro. Lógico, porque senão a gente não teria o que a gente tem hoje, Martin McFly, sendo Michael J. Fox. Bom, tirando esses detalhes aí, a gente pode lembrar que a subsequente mudança do elenco significou que a equipe devia correr atrás de refilmagem e, lógico, na pós-produção para completar o filme na sua estreia dia 3 de julho de 1985, já que o filme se passava durante 85 e também 1955. Quando foi lançado, De Volta para o Futuro se tornou o filme de maior sucesso do ano. Então, arrecadou 380 milhões. Isso era muito dinheiro, principalmente numa época em que o cinema é centavos. Então, para você conseguir milhões, teria que realmente vender muitos ingressos. Seria o equivalente a um recorde hoje. se fosse, assim, se aumentasse, vai, o preço que a gente corrigir isso para os de hoje, acho que ele chegaria a alguns bilhões aí, facinho. Lógico, quando foi lançado, se tornou esse filme de sucesso e ele chegou até a receber, assim, foi aclamado pela crítica, não apenas ao público. Recebeu o prêmio Hugo Awards de Melhor Apresentação Dramática, Saturn Awards de Melhor Filme de Ficção Científica e também indicações ao Oscar, Golden Globe e vários outros prêmios, né? Ronald Reagan citou o filme no seu discurso sobre o Estado da União em 86. Olha aí, ó, dica importante aí para quem quer estudar a história também da política, né? Um filme pode ser citado no meio de um discurso. Em 2007, a Biblioteca do Congresso Estadunidense selecionou o filme para preservação no Natural Film Registry e em junho de 2008, a American Film Institute reconheceu como o décimo melhor filme de ficção científica dos Estados Unidos de todos os tempos. O filme marcou o início de uma franquia, assim como já teve aí as suas sequências De Volta para o Futuro 2, De Volta para o Futuro 3, que foram em 89 e 90, respectivamente, assim como também uma série de desenhos animados, brinquedos, parque de diversão ali que teve aquele especial, jogos eletrônicos, peça de teatro musical, que é uma coisa bem curiosa. Dentre os jogos, que é o De Volta para o Futuro 1 e 2 para a Nintendinho, De Volta para o Futuro 3 para o Mega Drive, que já começa com a fase mais difícil, que é justamente quando o Dr. Emmett Brown está em cima do cavalo para tentar salvar Clara Clayton de ser morta e se transformar na professora que morreu e no futuro virar piada de alunos. E aí o nome da Ravina deixou de ser o nome Ravina Clayton para continuar sendo Ravina Shona, que é o nome original. Por que eu lembrei disso? Não sei. Talvez porque eu seja nerd e este seja um vídeo nerd? Mas tudo bem. Então, o que acontece? Dos jogos de videogame, além desses, teve vários ali, mas esses são os principais porque são os que eu tenho e joguei. De Volta para o Futuro 1 e 2 para Nintendinho era um cartucho só e algumas fases eram muito complicadas. O De Volta para o Futuro 3 de Mega Drive, a primeira fase era muito difícil porque você estava em cima do cavalo, tinha que pular, agachar, pular e agachar, dar tiro e desviar de tiro, desviar de pomba e etc. Se você fazia o código para você pular de fase, você tinha um monte de fase fácil para passar. A primeira era realmente a única difícil. Bom, não podemos esquecer também que teve o Super Back to the Future 2 para Super Nintendo no qual você ficava indo do lado para o outro com o hoverboard na cidade e tal, você já só estava na cidade do futuro. Bom, vamos falar um pouquinho do enredo, né? O original de 1985. Martin McFly, o adolescente vivendo uma família sem vida e sem ambição na cidade de Hill Valley, Califórnia. Seu pai, George McFly, como já foi comentado antes, inclusive, é constantemente intimidado pelo seu supervisor de trabalho, Beef Tenning. O ator, inclusive, do Beef, ele vive fazendo piadas por aí, inclusive piadas musicais e até stand-up graças a ele ter sido o vilão desse filme, dessa franquia no caso, e nunca mais ele chegou a fazer grandes sucessos depois disso. Apenas reviveu o personagem em meiais de vezes. Bom, e a mãe dele, a Lorraine Baines McFly, está acima do peso e tem um problema com bebida. Então, a gente já tem aí, os irmãos do Martin são Dave e Linda, mas quase nunca o pessoal lembra da existência deles. Então, assim, eles não têm lá tanta importância, mas uma certa importância eles têm. No primeiro filme eles aparecem, no segundo bem, quase nada, e por aí vai. Mas é porque os focos aqui são os pais e ele. Os irmãos quase sumiram por causa dele quando ele volta para o passado. Lógico que o caso do Dave e da Linda, eles ainda vivem na casa dos pais e trabalham em subempregos. Então, é uma situação complicada, um trabalhar numa espécie de McDonald's, coisa assim. Dá para entender por que subemprego, é um emprego de início para você trabalhar em alguma coisa antes de você trabalhar em um emprego bom. E eles estão trabalhando nisso a vida toda. É mais ou menos isso. Mas tudo bem. O que acontece? Agora já entra a parte do mar de McFly. Ele queria alcançar o seu sonho de se tornar um astro do rock. Então ele e a sua banda fazem um teste para tocar na festa da escola, que seria a festa de bosta do mar e tal. Mas isso aí depois a gente vai pegar isso porque é um ponto importante da história para frente. Então vamos lá. No qual eles foram rejeitados. Caramba, eu esqueci o nome do cantor da banda. Bom, o Lewis Alguma Coisa And The News. Não sei o que Lewis And The News. Ele era o juiz que decidia se a música era boa ou não. O Martin McFly toca uma música da banda do cara e o cara ainda fala essa música não é legal. Sabe? Meio que zoando. Mas fazer o que? Power of Love is a great thing. Bom, vamos voltar. Jennifer Parker que assim, vamos pensar que eles foram rejeitados. Então, apesar de desreves a namorada do Martin, a Jennifer Parker, ela é importante na história e fora do filme também. Mas eu vou explicar depois. Ela encoraja ele a não desistir dos seus objetivos e acreditar no futuro. jantando naquela noite a Lorraine conta a família como ela e o George se apaixonaram quando o seu pai atropelou ele, assim, o avô do Martin McFly, ou seja, o pai da Lorraine atropelou o George McFly porque ele apareceu do nada na rua e foi atropelado. Aí ela começou a cuidar daquele pobre rapaz que foi atropelado e se apaixonou por ele. A enfermeira se apaixonando pelo paciente. É um clássico aí de psicologia. Mas tudo bem. Na madrugada dia 26 de outubro de 1985 importante, né, o Martin encontra seu amigo cientista Dr. Emmett Brown já com cabelo branco não se sabe como que o Christopher Lloyd tem a mesma cara até hoje, 2021. De 1985 ele já tinha cabelo branco e cara de velho e olhos bugalhados e hoje em 2021 ele continua cabelo branco, cara de velho e olhos bugalhados. Mas tudo bem. O que acontece? Eles se encontram no shopping dos Twin Twin Pines, os pinheiros gêmeos. Porque haviam duas árvores, dois únicos pinheiros ali, os pinheiros. Então, ok. Prestem atenção. Twin Pines, pinheiros gêmeos. À 1h15 da madrugada, a pedido do doutor. Lá ele revela para o Marty McFly um DeLorean DMC-12. É o modelo específico modificado para se tornar uma máquina do tempo. O deslocamento temporal ele meio que assim é uma situação complicada. É acionado pela máquina quando atinge 88 milhas como eu falei no começo do vídeo por hora de velocidade. Ou seja, é providenciado por um aparato chamado capacitor de fluxo ou fluxo. O capacitor depende da dublagem que você ouviu. que exige 1,21 gigawatts. Providenciando assim a partir de uma fissão nuclear. Ou seja, precisava de plutônio. Para conseguir esse plutônio que abastece o reator o doutor enganou terroristas líbios. Na época, a briga era com os libaneses que queriam que ele construísse uma bomba nuclear. Depois de um teste com seu cachorro o doutor Brown se prepara para viajar para o futuro quando os líbios aparecem e matam o cientista a tiro de metralhadora. isso a 1,33 da manhã. Em defesa, o Marty tenta escapar do Delório no Delório porém durante a fuga ele acaba ligando os circuitos de tempo ou seja, seria o que acaba programando a viagem no tempo para uma data bem específica tanto para o doutor para o Matt Brown quanto para os pais do Marty McFly. Prestem atenção na situação. Ele acabou voltando em 88 milícias por hora para o transportador a 1,35 da manhã para o dia 5 de novembro de 1955. O que aconteceu nessa época? Foi justamente uma data que o doutor tinha programado no circuito de tempo quando ele estava comentando sobre quando ele teve a epifania sobre o fluxo capacitor. No circuito de tempo do Delório era só para ser um exemplo e acabou virando a viagem. Curiosamente era a mesma semana em que os pais dele se conheciam e se apaixonavam. Quer dizer, que ela conhecia o pai porque o pai era um stalker dela e era tímido. Ele era literalmente um stalker japonês basicamente na história. Só faltava ser japonês e morar no Japão. Aí voltando para 1955 no passado o Marty acaba caindo no Rancho Dois Pinheiros ou seja Twin Pines Ranch que é um rancho de dois pinheiros em que no futuro vai se tornar o shopping Pinheiros Gêmeos Twin Pines justamente comandado pelo velho fazendeiro Peabody e acaba assustando o velho a sua família com a roupa de radiação por se parecer um alienígena e a máquina do tempo uma nave espacial porque o Delorean não existia 30 anos antes. Mas tudo bem ninguém sabe que é um carro só porque o carro é quadrado e na época os carros eram tudo redondos. Então é uma nave espacial e é isso aí. Beleza. Eles acabam assustando o velho a família e tudo mais escapando do rancho sem saber que voltou no tempo o Marty sem querer derruba um dos pinheiros deixando o Peabody muito zangado. Isso acaba fazendo com que o rancho tenha o nome alterado para Rancho Pinheiro Solitário e o shopping possivelmente muda para Shopping Pinheiro Solitário Lone Pine e não Twin Pines. Entendeu? Olha o que acontece um pequeno detalhe no passado mudou muita coisa no futuro. Isso aí inclusive foi colocado num episódio de uma série muito ruim de Sandy Junior que passava na Globo. Bom, sem plutônio o carro logo acaba se desligando eventualmente sozinho e o Marty agora está preso em 1955. Beleza, estou contando a história do filme. Explorou Rio Valley da década acidentalmente encontrou seu pai Jorge como adolescente que é intimidado pelo Beef Beef Tannen lógico, né? Quando o Jorge está prestes a ser atropelado pelo carro do pai da Lorraine o Marty empurra ele salvando e recebendo o impacto no seu lugar aí ela se apaixona por ele acha que o nome dele é Calvin Klein por causa da cueca dele porque naquela época as cuecas de marca não tinham a marca escrito geralmente quando tinha escrito o nome numa cueca era o nome da pessoa que o usava aí ele virou Calvin Klein naquela época então o Marty McFly virou Calvin Klein em 1955 até aí não é tão esquisito ainda bom o resultado a Lorraine ficou apaixonada pelo Marty e não pelo Jorge graças a isso teve aquele grande rolo de se ele assim se a mãe dele se apaixona por ele e não pelo pai dele ele nunca vai nascer já entra uma coisa meio complicada ele pode sumir a qualquer momento então ele tinha que fazer os pais se reapaixonarem pela primeira vez aí tudo bem ele fica perturbado com os flertes dela e parte da residência dos bens para encontrar o jovem Dr. Brown de 55 ele quer voltar para o futuro só que tem um problema o rapaz eventualmente conhece convence o incrédulo Emmett Brown de que ele realmente é um viajante do tempo e pede essa ajuda para voltar a 85 o doutor explica que a única fonte de energia capaz de girar 1,21 gigawatts é um raio aí complica tudo e aí começa a ação da história porque o Martin mostrou para ele um panfleto que ele tinha recebido no dia anterior na praça do relógio da torre sobre um raio que tinha atingido a torre do relógio da cidade desativando ele desde então então era vamos reviver este relógio que está quebrado desde 1955 relógio do centro da cidade esse é um relógio importante na história inclusive o que acontece o Martin mostrou o panfleto falava do relógio e tal o panfleto indicava que o raio ia atingir o relógio na corte judicial de Rio Valley no sábado seguinte às 22h04 então às 10h da noite 4 minutos era o horário que aquele raio ia cair se ele não fosse usar aquele raio estava ferrado porque ele não sabia mais aonde ia ter essa maldita energia até aí ok então vamos resumir vai o panfleto indicou isso com essa informação o doutor criou um plano para poder pegar a energia do raio precisava ligar um monte de cabos ali em cima e até o chão eles tinham que usar aquele mesmo cabo que é utilizado atrás dos carrinhos de bate-bate no carro normal para ele poder bater no momento exato o carro ali onde pegaria essa energia e pegaria todas as 88 milhas de 1,21 gigawatts diretamente ali para o carro e assim o garoto poderia viajar de volta para o futuro ok eles observam a complicação vendo as imagens do irmão e a irmã do Martin desaparecendo da foto o Martin impediu que seus pais se encontrassem e comprometeu a existência dele mesmo e do resto da sua família lógico durante o resto da semana ele tentou consertar esse paradoxo temporal salvando seu futuro com seus pais fez um monte de besteira acabou nascendo um futuro em que o pai dele foi morto pelo Bif Tannen e por aí vai a mãe virou uma prostituta e o Bif virou um cara rico mas isso aí é mais no segundo filme lógico que o Martin planeja fazer o George resgatar a Lorraine nos avanços sexuais ensinados por ele na noite do baile do encantamento no fundo do mar pois é pois é aí tudo bem até o momento o problema é que o plano não corre exatamente como deveria não foi como planejado então aí o Martin ele está lá com a própria mãe dele dentro do carro ela tenta beijar ele e ela sente como se estivesse beijando o irmão e aí ele comenta é algo parecido mas não exatamente isso porque ele é filho dela mas ela não sabe porque ela ainda não teve ponto e lógico ele foi chamado de Calvin Klein por um tempo depois ele mudou o nome para outros e outros e outros mas isso aí vem depois tudo bem para poder fazer os dois se apaixonarem ele tenta juntar os dois lá dentro do baile que é onde rolaria o primeiro beijo dos dois já começa outro ponto importante até aí normal só que o problema é que na hora que ela está tentando beijar o Martin o Biff aparece e não o Jorge o Biff Trenin e não o Jorge McFly vem e tira ele do carro originalmente era para o Jorge McFly salvar ela do Martin para poder ela se apaixonar por ele por ele ter virado um valentão contra um valentão não deu certo foi o Biff aí ele o Jorge acabou batendo no Biff e foi aí que a Lorraine ficou afim dele porque viu ele virar macho contra o Bunny da escola até aí normal lógico que tinha alguns personagens secundários que ninguém sabia os nomes um deles chamava 3D porque usava o óculos de celofane dos cinemas 3D da época aí tudo bem lógico que o doutor acaba rasgando um aviso do assassinato que o Martin escreveu que o doutor ia ser assassinado porque ele tinha aquela coisa de que não deveria saber algo do futuro senão ele poderia mudar o futuro mas o objetivo do Martin era justamente esse informações do futuro para salvar a vida do doutor bom o Martin tenta avisar sobre o assassinato com essa carta o doutor rasga sem ler com medo de alterar o futuro lógico que um enorme galho de árvore acidentemente desconecta os fios todos ali estavam ligados para poder fazer com que aquela o carro pegasse os 88 milhas suficientes pegando o raio com todos os 1,21 gigawatts para poder viajar lógico quando ele consegue atingir o relógio ele acaba indo para uma 85 alternativa que é 11 minutos antes da sua viagem ao passado a 1h24 da manhã lógico para salvar o doutor o motor do carro morre e ele acaba vendo os líbios e a sua van passando por ele forçando o Martin a correr para o shopping Pinheiro Solitário por causa justamente que o Martin derrubou um dos pinheiros do rancho dos pinheiros gêmeos lógico que agora que o Martin voltou para o presente 11 minutos antes do momento que partiu tem um período de 11 minutos que tem dois Martes e tem dois DeLoreans o Martin 1 e o DeLorean 1 estão com o Doc e o Einstein no shopping lembre-se o nome do cachorro é Einstein nesse momento existe mudança depois aí eles vão partir para o 1955 original a 1h35 11 minutos depois das suas versões 2 chegarem em 1955 ok a 1h33 da manhã o Martin 2 chega no shopping do Pinheiro e vê o Doutor ser morto outra vez mas ele consegue ver o primeiro Martin acelerando DeLorean a 88 milhas por hora e voltando no tempo para a 55 original alguns momentos antes do primeiro partir provavelmente ele é aquela sendo transformada no segundo do momento e que viajou no tempo na linha do tempo original então aí as misturas ficam muito mais bizonhas o pessoal da Good Garden também está online sejam bem-vindos o Martin McFly agora você tem duas versões a primeira que viajou no tempo e a segunda que é a partir do momento que a viagem no tempo aconteceu que está ali vendo a primeira viajar ok e aí o olho Toba está piscando para mim mas tudo bem ele tem que voltar a sua linha temporal original porque George McFly está morto e por aí vai mas tudo bem qual que é a grande situação ele consegue ver o primeiro Martin ele consegue um monte de outras situações bizarras o Martin 2 chega tarde demais para impedir que o Doutor fosse baleado o Doutor revela que ele juntou os pedaços daquela carta que ele tinha rasgado e acabou se preparando para o De Volta para o Futuro 2 que seria a história a partir dali lógico o Doutor deixa o segundo Martin que agora é apenas Marte após a partida do primeiro que é o né na sua casa e vai para o futuro o Martin acorda na manhã seguinte para descobrir que sua família melhorou significativamente está mais feliz seus irmãos estão em bons empregos a Lorene é magra e jovial o George McFly agora é autoconfiante e autor de uma ficção científica de sucesso sobre Darth Vader do planeta Vulcano olha só as referências né tudo bem e aí notavelmente o George e a Lorene tem uma relação íntima que eles nunca tiveram o Biff se tornou dono de uma oficina e agora é submisso ao George desde aquele soco que levou né notavelmente a situação agora o Martin encontra a Jennifer o doutor aparece insistindo para que eles o acompanhem no futuro para resolver um problema com os filhos deles mas aí ela pensa pera mas nós estamos no começo do namoro como nós temos filhos que futuro aí ela acaba sendo levada em uma viagem para o futuro até aí normal né então a gente tem aí a base lógico né que depois teve aquela história toda morre aqui morre ali modificação no carro agora o carro não é mais plutônio agora é com lixo orgânico né capaz de voar e vamos para o futuro ponto isso aí é praticamente a história do final do primeiro filme o que que acontece em relação ao de volta para o futuro você vê que eles tiveram tipo a ideia de misturar a teoria das cordas com outras teorias de viagem no tempo justamente para aquele negócio tecido do tempo você pode ter uma realidade se ela for distorcida ela ainda vai estar lá mas vai ter uma parte que vai estar desfiada então por isso que algo vai estar diferente é a mesma coisa que se a gente for pensar o barco de Teseu todas as suas células vão ser modificadas por outras células você vai perdendo a pele no banho e outra pele nasceu no lugar chega um momento que você não é o mesmo da semana passada você não é o mesmo de 10 anos atrás você não é o mesmo de quando você nasceu então mesmo trocando todas as peças mesmo você reciclando tudo será que você ainda é você? ou será que você antes morreu e você agora é outro? é muito pior do que Sprout here né mas tudo bem o que acontece o elenco ele foi uma coisa curiosa porque justamente Michael J. Fox principal no lugar do Eric Stokes tivemos o Chris Pinklover como George McFly o Gerald Strickland que é o diretor de Strickland ele é o James Tolkan Dave McFly era o Mark McClure e a Linda McFly é a Wendy de Oldsperber lógico a gente teve uma atriz que eu sempre esqueço o nome fazendo a Jennifer que é a namorada do Mark e depois nós temos para quem gosta de The Boys para quem gosta de Karate Kid já sabem quem é né Elizabeth é isso aí bom o desenvolvimento desse filme inclusive o roteirista e produtor Bob Gale concebeu essa ideia aí depois de visitar os seus pais em St. Louis Missouri ele tinha visto a estrada e os cars acontecer revirando o seu porão ele encontrou no honor da época de escola o seu pai agora começa a situação e descobriu que ele foi presidente de classe do seu ano de formatura aí ele pensou no presidente da sua própria classe de formatura que era uma pessoa que nada tinha a ver com ele então ele se perguntou se ele teria sido amigo do seu pai se os dois tivessem estudado juntos quando ele voltou para Califórnia ele contou essa história para o Robert Zemeckis que aí esse novo conceito foi interessante porque viagem no tempo quem estava usando viagem no tempo dessa forma ninguém usavam viagem no tempo para outras coisas mas estava aí uma ideia genial que poderia ou não dar certo colocar a história em 55 porque eles afirmaram matematicamente um jovem de 17 anos viajando para encontrar seus pais na mesma idade significaria viajar para aquela década ótimo então Martin McFly tem 17 anos no filme normal nós temos Elijah Wood o Frodo de Senhor dos Anéis como sendo uma das crianças de uma das cenas do filme quase ninguém nota isso bom tudo bem então aí a gente tem ali elementos que marcam a sessão dos adolescentes como um importante elemento cultural nascimento do rock and roll a expansão dos subúrbios e por aí vai que são coisas essa expansão toda é o que dá o sabor a história daquele sazon e juntando com a atuação da galera é maravilhoso lógico que a máquina do tempo DeLorean foi escolhida porque o seu desenho tornou crível a piada sobre a família de fazendeiros achando que era um disco voador até aí normal os roteiristas acharam difícil criar uma amizade crível entre o Martin e o Dr. Brown antes de conhecerem de criarem o amplificador gigante que é onde o Martin tocava a guitarra pra treinar porque o cientista tinha o equipamento de som mais poderoso e potente da cidade então o que acontece eles acabaram resolvendo o complexo de édipo com a sua mãe ao escreverem a fala é como se estivesse beijando meu irmão Bif Tenen foi nomeado por causa do executivo da Universal Ned Tenen então já é uma coisa bem louca que a gente pode pensar então que ele acabou se comportando de forma agressiva com Zemex e Gay durante a reunião do roteiro pro filme I Wanna Hold Your Hand inclusive tá aí uma dica de filme interessante também o primeiro rascunho de volta pro futuro foi finalizado em fevereiro de 81 a Columbia colocou o filme numa virada aí eles acharam que era um filme muito bom fofo e emotivo mas não muito sexual eles precisavam que fosse ah um olá pra Michelle que também está online bom o que acontece eles sugeriram levar aí o filme pra Disney mas eles decidiram que ver de algum outro grande estúdio queria um pedaço da gente seria meio esquisito então Disney não Disney é infantil ok então todos os grandes estúdios rejeitaram o roteiro nos quatro anos seguintes enquanto o de volta pro futuro passou por mais dois rascunhos durante o início da década de 80 como é das adolescentes populares como Fast Times At Ridgemont High e Porky's estavam fazendo muito sucesso eram picantes temas de adultos etc né então o roteiro foi comumente rejeitado por ser leve demais hoje ele seria pesado e cancelado mas fazer o que? os MX e o Gale finalmente decidiram mostrar o projeto pra Disney aí eles dizem assim eles nos disseram que uma mãe se apaixonar pelo seu filho não era apropriado pra um filme família sobre estandarte da Disney que é verdade lógico que os dois ficaram tentando se aliar com o Spielberg que produziu Youth Cars e I Wanna Hold Your Hand filmes muito bons então o que que rolou? grandes dificuldades até que Spielberg aceitou ele tava ausente no projeto porque o Zemex achou que ele produzisse outro fracasso com ele na direção nunca mais ia conseguir fazer outro filme o Woody Garden perguntando o que foi mais bizarro pra você nesse filme no primeiro filme acho que o mais bizarro as maquiagens porque de verdade a Lea Thompson tá muito ainda bonita não tá aquela coisa bizarra que eles colocaram na maquiagem pra falar como ela seria nos dias atuais aliás em 2021 ela tá melhor do que em 2015 do filme ponto além lógico das maquiagens a gente tem aí a situação do complexo de édipo acidental que é quando a Lorraine se apaixona pelo Marte sem saber que ele é filho dela do futuro bom tivemos aí o executivo Sidney Schoenberg fez alguma sugestão em roteiro como mudar o nome da mãe do Marte de Maggie pra Lorraine que é o nome da sua esposa atriz Lorraine Gary então a gente já tem aí umas noções substituindo o chimpanzé de cimação do Dr. Brown por um cachorro que inicialmente era Einstein no segundo filme vira Copérnico né mas até aí ele acabou tendo filhos chamado Júlio e Verne que acabaram só aparecendo na última cena do terceiro filme e depois disso uma locomotiva que voava pra viajar no tempo e coisas bizarras misturando futuro, passado, presente etc graças a isso tivemos um desenho animado maravilhoso com acho que duas temporadas que era o De Volta para o Futuro também no qual havia participação apenas do Christopher Lloyd os outros atores não participaram da série eram outros dubladores mas faz parte né bom basicamente é isso nós tivemos aqui o primeiro filme o segundo filme já era viajar para o futuro depois tinha que voltar para o passado depois ir para o futuro de novo o Martin McFly virou um bananão depois ele virou um herói e sempre o Biff Tannen na história ok no terceiro filme a gente já teve ali o que o Buford Tannen que seria o tataravô do Biff então o Martin conhece o tio dele que está sempre atrás das grades gosta de ficar no berço de grades ele fala é bom você ir se acostumando é bizarro aí tipo ele acaba conhecendo o Simus Simus McFly que era um dos tataravós dele e tal que acabou ganhando coragem e era ele mesmo com bigode né tipo acabou tomando coragem e tal ganhou arma e tudo mais que ficou para a família e etc é uma história muito legal eu curto bastante e usa 3 a 4 teorias de viagem em tempos diferentes misturadas de uma forma maestral e eu diria mais eu diria que merece ser lembrado pelos jogos também da Telltale que é um conto é um conto de contando histórias além do que aconteceu nos filmes também tem os jogos de Mega Drive de Super Nintendo de Nintendinho e eu acho que tinha um de arcade bem interessante curiosamente aquele é o como que era Gunman é o do atirador que ele joga no fliperama e tipo ele está todo feliz aí no passado ele pega uma arma de verdade e acerta tudo no tiro ao por causa disso e no futuro as crianças falam que ele está jogando um jogo de criancinha bom esse jogo eu tenho original para Atari Atari é Atari é uma coisa curiosa que louvor Atari não não entendi é que tem que encaixar no adaptador mas tudo bem e lógico Magi McFly fazendo um monte de besteiras até no desenho animal bom galera eu acho que eu falei muito do primeiro filme quase nada do segundo e terceiro mas é que realmente hoje a correria está grande aí eu pergunto para vocês vocês querem que no próximo vídeo a gente faça uma música misturando este tema com o tema do próximo vídeo mesmo bom aí comentem aí embaixo o que vocês querem querem uma música criada junto com vocês sobre De Volta para o Futuro ou sobre o próximo tema bom aí eu deixo a cargo de cada um de vocês então eu fico por aqui este foi o Taki Talk De Volta para o Futuro focado mais no primeiro mas falando um pouquinho dos outros dois pretendo deixar o 2 e o 3 para outras lives e depois eu posso fazer umas lives específicas dos jogos é muito legal então não se esqueçam deixa comentado aí embaixo a sua opinião dá a sua curtida porque é muito legal compartilha com todo mundo o próximo tema vamos ver será que a gente pode falar direto do De Volta para o Futuro 2 ou o próximo tema vai ser outro tema bom vocês podem comentar aí embaixo o que vocês preferem e durante a semana a gente tem a resposta então galera espero que tenham gostado do Taki Talk aqui de hoje sobre o De Volta para o Futuro 1 em breve eu falo dos outros e teremos outros temas nas próximas semanas e aliás boa sorte para você que está assistindo ainda na semana de fase roxa do Covid cuide-se tente não sair de casa se precisar sair de casa meio quilo de álcool em gel e use máscara é isso aí então até a semana que vem aqui no Taki Talk se for ao vivo às sextas-feiras 8 da noite arroba Crash TV oficial e as reprises estarão no youtube.com barra e atalogue eu vou deixar aí embaixo para vocês o endereço então até a próxima fui Tchau 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 Tchau